Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus, comigo e com todos nós aqui na obra. Eu estou começando mais um vídeozinho para o canal, espero que vocês gostem, comenta, compartilha, se inscreve, deixa um like. Nós estamos mostrando o que nós vamos fazer aqui hoje, o Tim por exemplo, está ali segurando a bica para não cair, porque a gente põe a água nela, né? Então, ele está com medo de ela cair, ali pessoal, o Wilker pôs aqui só para ver como é que ia ficar, pôs a nossa água correndo aqui dentro dela, no cano ali, está certo? Mas ela não está acabada por dentro ainda, ela deu um vazamento aqui, nós vamos arrumar, e ela vai cair naquele estilo ali dentro da bica, dentro da água, dentro do poço, ô meu Deus do céu, só que, você tem medo de ficar assim, Valtinho? Valtinho, tem medo, não sabia o que vai falar? Pior, né? Aí é o seguinte pessoal, só que a água que vai cair aqui na bica vai ser mais do que essa, então ela não vai ter só aquele fluxo ali não, vai ser mais, porque essa aqui nossa é pouca. Alguém perguntou para a gente de onde que vai vir a água que vai cair aqui na bica, né? Porque vai ser esse processo, vai ser um cano ali, só que não vai ver ele, certo? Vai ver só a água saindo da bica, vai ficar muito criativo ali ainda o processo, a gente pôs aqui agora, é temporário, tá? Só porque o Wilker queria ver cair na água lá pela bica, né? Então, vai sair de uma nascente, no fundo da casa do Eurídeos ali, do casal de ouro, num cano de uma polegada, é o que nós espera, que vai dar certo. E ele vai cair aqui direto, cair no poço, do poço cair naquele buraquinho lá, igual eu já falei várias vezes, mas eu falo de novo, não tem problema. Aqui é o buraquinho, um cano de 75 e ele vai cair lá no poço de peixe lá embaixo, que é o poço de peixe de engorda, no caso, né? Alguém perguntou se a ração aqui do trato dos peixes não suja a água, eu expliquei que não suja nos comentários, mas vou explicar no vídeo também, que alguém já fica sabendo. Porque essa água vai entrar, no cano de uma polegada, igual eu falei, e sair constantemente. Então, ela vai ter essa circulação direta, tá bom? Isso aqui é uma etapa que a gente terminamos por enquanto, agora nós vamos começar outra etapa aqui dentro. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai estar fazendo, porque vai vir um rapaz aqui fazer uma pintura, deixa eu explicar certinho pra vocês como é que vai ser. Nós começamos aqui agora. Ali, ó, o Valtinho tá ali limpando o chão. Dá um olho pra galera aí, Valtinho. Vô, turma! Beleza, cura! Cura, beleza, hoje é sexta-feira. É dia do Valtinho ir embora, ver as gatas do arachar, né, Valtinho, você não vai hoje? Gata? Hã? As gatas tem que entender, por aí mesmo. É? Não, mas eu tô dizendo aquelas gatinhas... A gente já caminhou em redor da casinha ali. Eu tô dizendo aquelas gatinhas de dois pês. Ah! Tem isso? Tem? Que diz pra você assim, amor, eu te amo. Aí, dá em cinco minutos, ela fala assim, me dá cem reais. Cê pia. Aí eu falo, é, 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 tio. Mãe, não acontece isso? Fala a verdade. Acontece. Hã? Acontece mesmo, mãe. É, 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 lá em casa eu já tô acostumado, quando a mulher fala assim, ah, meu bem e tal, oi, meu amor, como é que você tá? E eu já falo, rapaz, aí vem bomba. É. Aí, mais tarde ela fala assim, meu bem, eu tava precisando comprar um sapato. Ai! Mentira, minha mulher trabalha, eu quero dar nada econômico pra caramba, viu? Ela me ajuda muito, ela me ajuda muito, ela me ajuda muito, ela não é assim, não. Ela é, ela é guerreira. Hã? Ela é uma guerreira. É. O mais preguiçoso lá em casa é eu. É. É. Mas eu tô preguiçoso andando com a gente que trabalha. Hã? Se eu sou preguiçoso andando com a gente que trabalha. É, né? Pois é, Valtinho, aí que eu tô explicando pro pessoal que isso aí é onde caiu o gesso, né? Esse gesso tem que tirar a grande parte dele, mesmo que a gente não tira todo. E eu quero mostrar pro pessoal o que nós vamos fazer no piso aqui. Vocês vão falar, a gente vai piscar chão? Pois é, tá. Senão não tem no carro. Porque se não chapiscar, esse farem aqui, qualquer coisa não fica. Se você passar a massa por cima, choca tudo. Não choca tudo. E o pior é que choca e não tira. Não tira, não. Não tira. Não tira, não tira. Aí, pessoal, vamos tá fazendo esse chapisco aqui. E depois a gente vai fazer uma massa regularizadora. Essa massa vai ser lisa. Hã? Para de fazer barulho, quer dormir, ué? Hã? Para de fazer barulho, quer dormir, ué? Hã? Para de fazer barulho, quer dormir, ué? Hã? Tá do carro? Não se trovando, dormiu, ué? Ah, saco. Aí, a gente vai estar fazendo um piso regularizador e esse piso vai ser bem lisinho. Porque em cima dele vai... Ah, não. O cara vai fazer acabamento, tipo nada, né? E se passava com rodo, é um trem muito fino. Eu nem nunca vi fazer, mas isso que o trem é chique demais. Eu já fiz isso, sim, mas assim, como fala, para a área, né? Assim, é mais ou menos, para a área, você não pode deixar lisinho demais que puder escurrido, que a área vai estar roda, né? Igual a pessoa no meu, na minha cunhada, tá lá, a área lá é meia assim, né? Eu queria que fizesse nada lisinho, rapaz. Ninguém para em pé. A pessoa vai no lugar aí, cai aí, ó. E quer com o braço, nós é culpado. Aí eu passei com uma passura de pêlo, né? Entendi. É, é. Aí agora esse aqui, esse tipo de nata que eles estão fazendo aqui agora, que eu faço também, Zabaltinho, aquela nata de... Com a colher. Com a colher, é. Com a colher, com a desempenna dele de aço. Agora eu vou ajudar o Valtinho aqui, e depois eu vou mostrar para vocês como é que nós fizemos, viu? Como é que vai ficar, ok? Para com esse barulho aí, eu quero começar com você. Então vamos virar, ficou vivo, velho. Vai, para com essa barulhinha. Deixa eu virar aqui, porque não está te focando, beleza, não. Não está focando você, beleza. Pessoal, essa barulhinha já limpou três fundos ali, ó. Eu ajudei a limpar um, enquanto ele vai limpando, eu vou chapiscando. Depois eu vou mostrar para vocês, mas vou até um assunto sério para conversar com ele. Valtinho, tem uma escrita aqui. Eu não vou citar o nome dela para não expor, né? Eu acho melhor assim, gente. O que vocês acham aí? Me dá uma ideia. A gente falar nomes não é legal, né? É óbvio que quando ela ver meu vídeo, ela vai saber que eu estou falando com ela. Valtinho, ela precisa de você lá na casa dela. Deve ser para eu fazer um serviço. E ela mandou te perguntar se você vai. Não, depois aí eu acho que, como é que fala? No particular, eu vou te falar quem, é lógico. É o WhatsApp dela particular. Né? Aí ela entra no meu Instagram. Ela entra no meu Instagram, que meu Instagram é o Willis Martins. Ela vai entrar, vai me mandar mensagem, eu vou enviar seu WhatsApp para ela. Ela é em Fortaleza. Você não vai gerar a pé, não. Pode deixar. Não precisa de mim, não. Nós te arrumamos mesmo os verdinhos para você ir. Eu estou vendo uma fraqueza. Hã? Fortaleza, eu estou vendo uma fraqueza. Fortaleza? Não é em Fortaleza. Tem base, Valtinho? Eu nunca fui lá, eu vou lá. Até pela primeira vez, depois que ela... Então, você vai lá fazer um serviço para ela de pedreira. É outra, não é? Não, não é. Porque ela quer que você faça uma reforma para ela lá. E aí... Você já deu? O que você acha da ideia? Vai dar, ué. Você vai? Vou falar pra ela que você vai? Pois é. Então, você está vendo aí, ó. Ele disse que vai. Então, você pode... Você entra no meu Instagram, viu? E eu te envio o WhatsApp dele para você falar com ele pelo WhatsApp. Para você marcar tudo direitinho como é que é, como é que não é, né? Combinar tudo o que tiver de combinar. Certo. Você está te roubando, né? Hã? Você é sério. É sério. Estou te falando sério, pô. Ué, você já acha que eu vou conversar? Olha, pra você ver, rapaz. Vou brincar com uma coisa séria dessa, rapaz. Um lugar que eu tenho mais vontade de conhecer em Fortaleza mesmo. Mesmo? Olha, pra você ver, junto com a fome, com a vontade de comer, rapaz. Já mesmo. Você já imaginou você ir em Fortaleza, além de conhecer Fortaleza, você ainda vai ganhar dinheiro, Valtinho? Em janeiro eu era invocado, agora eu não estou invocado mais, não. Tem uma tia que mora lá, tá? Aí, tem uma amiga que mandou um sandáter. Falou pra mim que se me dar a casa, eu subia a pala. Eu falei, ixi, e lá eu perguntei a importar mais. Pra Fortaleza, o pessoal é mais humilde, né? Qual outra cidade você tem vontade de conhecer? Fortaleza. Não, outra. Aquela lá que é ponto turístico, lá, ó. Esqueci isso. É, em Minas. Minas. Não, é, é, São Paulo, não. Não, é um outro, Paraty. Aham. É Paraty, não é o que você falou que tem vontade de comer lá? Que passa aquelas lugar bonita, tem Paraty, com as cachoeiras, com as barbunitas. Paraty. Não, 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 não. Aquele é bonito demais, né? Não, não, não. Faz propaganda, pois é. Então, aí você pode entrar no meu Insta aí. Ai, tá falando diferente do meu Insta. E no meu Insta. O Insta é o Willis Martins. Viu, gente? Pode entrar aí. E você aí, escrita, que quer levar o Waltinho pra Fortaleza, pra fazer um serviço pra você. Me pede, entra no meu Insta, passa, eu te passo o meu WhatsApp, não, o WhatsApp dele, é lógico. E aí, você conversa com ele, vocês combinam. Eu tô tremendo igual o Barra Verde, eu não sei não, acho que eu tô com um mal de Paxon. Em Mocion. Em Mocion. Em Mocion. Faz diferença, não. Deixa ele sumir pra lá. É o Pescado, velho. Deixa o Senardinho sumir pra lá, esse bandido. Tratou o Egito, eu dou uma raiva dele, vocês nem imaginam. Eu não fui pescar, tinha um carro. Um carro tinha um problema. Não teve. Ele tratou com nós, certeza, de pescar, mas quando ele foi embora, o Igor falou assim, pai, não vem cá não, você vai ver. Foi, rapaz, velho, o Bartinho é um homem de palavra, o que é isso? Ele pode falar, não vai, não vai mesmo. Pode falar, não pago, não pago mesmo. Ele é homem de palavra. Aí, acabou, cara, pra vocês verem. Eu tô numa árvore dele, um pouco que sobe, eu sou. Tem que tá por raiva do carro, o carro que trata tudo. Eu vou pegar e vou meter o porreiro, porque eu vou pôr o porreiro. Eu vou pôr o porreiro. Você tem gasolina aí? Tem, não, tem. Ô, Tim, vai lá e olha o carro do Baltinho lá, se tem gasolina. Se tiver, não vai pro fogo, né, que danado. Ele fez raiva de mim? Deve ter que eu fui pra casa e ele dá raiva. Ih, é meio, é meio, sou aí. E pronto, é? Nada é como dormir. Ih, não vai cair isso? Fazer o que? Pra fazer? Pro fogo. Pro fogo? Pro fogo. Porque ele não quis pescar, o carro dele. Ele voou a torre. Nós levou a vara pra ele. Levou tudo pra ele. Não, 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 não. Deixa tudo aí que ele tá aqui pra o Baltinho. Vem. Nada, nós esperamos a daria, ó. Esperamos mesmo. É, nós... Nós encastuou a vara, pôs anzol, arrumou direitinho pro Baltinho. Vem. Vem, nada, bandido. Mas tem ainda não, deixa. Mas da outra vez você pode deixar, não vai deixar você encorachar. Pois, eu fui já no caso de ter problema lá, comigo não. Aham. Pois é, tudo combinadinho. Já te falo minha viva, eu nem gosto da semana, cá, semana não. É tudo combinadinho, mas é assim mesmo, Baltinho. A gente tem hora que a gente brinca e tudo, pessoal. Porque nós gostamos de brincar. É. Nós trabalhamos e divertimos o dia todo. Esse Baltinho, né, como se diz, é um... Não é porque tem a presença dele, não, mas ele é uma pessoa, assim, não sabe nem descrever, assim, é igual um pai pra nós, é igual um irmão. Né, Baltinho? A gente brinca, sim, tudo, mas o amor que nós temos uns pelos outros aqui é muito grande, graças a Deus, né? E se Deus quiser, isso nunca tinha acabado. É, mesmo. Pessoa que a gente estima muito, né, que é humilde. É, não deu certo, coitado. A gente, ou a gente, que não dá certo pra ir. Mas se Deus quiser, a próxima vai dar certo. Deu, pegou bastante. Graças a Deus. Ah, a vida é assim, Baltinho. E olha, a gente faz um plano, mas a gente, por isso que a gente fala assim, você faz assim, se Deus quiser, eu faço. Porque se ele tiver mudado o nosso trajeto, o nosso caminho, não joga mais querer. Né, muitas vezes a vontade nossa não é a vontade de Deus. Então, eu acho que o Marcelo lá atrás, né, se nós sai, nós tá trabalhando assim, também é o terceiro meio de semana, era só eu vir aqui, tá? Muito difícil nós ter cerca aí, tá? Aí, quer saber uma coisa? Cuidado, vamos, vamos pescar, vamos pescar. Aí chamava um time, eu, sei lá, perto da mão, aí o meu pai, tá? Aí, topava-me na voz, só eu e ele, cuidar da mão, tá triste. Aí, tinha vez, mesmo assim, não sei, em duas semanas, é, nós tivemos pescado. Ah, é final de semana, né? Agora, rapaz, tem tanto tempo que o Capacete tem que aprender de novo. Então, eu também falo, que se fala, vamos, também já tá cortando, eu já tá importando, não falou comigo, eu tava, não dá certo a mim, É, mas, se Deus quiser, é que eu ia gravar de novo, aí nós vamos levar. É. Então, agora eu vou... Gente, pessoal, esse cômodo aqui, ó, ele tá mais claro, é, eu sei o seguinte, na hora que eu for fazer o chapiço nele, eu vou fazer e gravar, pra vocês verem como é que é feito, tá bom? Eu já fiz os outros ali, ó, mas nem vou mostrar feito, não, eu vou mostrar só fazendo, é, o suficiente pra vocês entenderem como é que é feito, tá bom? Hum, hum, certinho, menino. Olha a gravação aí, como é que tá fazendo, ó. Vira. Deixa eu ficar na minha mãe aqui. Deixa eu ficar na minha mãe, olha pessoal, vai soltinho. É nóis. Aqui é o seguinte, pessoal, aí eu molho bem no chão primeiro, ó, pra gravar a feira, e, aqui como encostou a água nesse canto aqui, ó, o canto aqui não ficou muito bom, mas agora essa massa que tá no massacre agora, ela é a base da coisa. Deixa eu tirar o carrinho, né? Olha como é que o processo aqui é feito, ó. Você tem uma massa de cimento, na medida de duas, de areia por uma de cimento, a areia bem grossa, e a feita aqui, ó. Graças a Deus. Morou muito. Tem que demorar até cá, vai? Vai. Olha, gente, é, fazer qualquer tipo de piso, encontra piso verde, sem fazer isso aqui, ó, é jogar dinheiro fora, o choque é só disso. Agora nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer a base, vamos falar em vocês aí, opa, e depois, o pintor vai vir cá, passar a massa das paredes, algum piscito, vamos ver isso. O serviço de pintor é esse, sabe como é que vai ser feito. Aí, ele vai fazer todo o processo e pintar. Depois, de pintado, o rapaz vai entrar e vai passar pra nós o, a nata, que a nata, hoje ela é uma nata, como é que eu explico pra vocês? Ela já vem pronta, molde, é passada pro robo, depois dá um acabamento, e passa assim. Por que que a gente vai pintar primeiro? Porque eles dissem, que se ficar, que me engano, tinta, na, no vivo, mancha, dá pra ir lá, que ele faz. Então, o que a gente vai fazer? Nós pintamos primeiro, e depois que ele vem cá, aí, faz o processo que eu tenho que fazer, aí, se ficar algum, um, rematezinho, alguma coisa sujeirinha, no chão, não, melhor dizendo, na pintura, na hora de passar a base no chão, se sujar a pintura, ela vem cá, e nasce com os caras, virem retocando, tá? É melhor do que limpar o chão, tudo de novo. Agora, eu vou mostrar pra vocês, os outros pontos que eu fiz ali. Esse aqui tá pronto. aqui ó, esse aqui tá pronto, ó. Hum, meu celular, não, aqui o cômodo, desculpa. Fizemos esse, o corredor, esse cômodo aqui, já tá prontinho, olha lá, Vocês podem ver, ó, que ele fica bem grosso, tá vendo, ó. Bem rústico mesmo, e bem forte. Aí, e esse, que é o quarto, aí amanhã, a gente já vai estar, a gente já vai estar, tá liscando, deixando, tá liscadinho, vai jogar o nível, nível é a laser, e, segunda-feira, nós começamos nos pisos, se Deus quiser, é sinal de semana, a gente vai viajar, eu e o Wilker, tá bom? o negócio vai esperar secar. Pessoal, eu quero falar pra vocês, que, eu não encerrei o vídeo, lá na obra, hoje foi um dia, assim, meio corrido, lá na obra, sabe, inclusive, a Sara, teve lá, eu queria até gravar com ela, não consegui, não tive tempo, porque, a gente estava um pouco apertado de serviço, e na última hora, a gente quase na hora de parar, o Wilder me ligou lá, o Wilder, quer dizer, me ligou e disse que a água aqui em casa tinha acabado, e que ele tinha ido lá tentar arrumar, não conseguiu, e quando ela acaba, gente, igual dessa vez, é porque antes de ontem, quinta, quarta, é, quarta-feira à tarde, deu uma chuva muito forte aqui, tirou o cano, é, lá da, da nascente, ele fica dentro de um poço, e, eu esqueci de amarrar ele, que sempre, eu fui lá arrumar ele esse tempo, e ele é amarrado em uma pedra, e eu esqueci de amarrar dessa vez, então, a enchente tirou ele, e deu entrada de ar, aí, mas o Wilker foi lá, arrumou ele, deu tudo certo, e a gente estava meio apertado, porque o Wilker viajou, foi para Uberaba, foi lá na casa da sogra dele, e, na chácara, e eu ia com ele também, mas de última hora, eu resolvi, estava muito cansado, desisti de ir, é, não fui, né, eu resolvi mexer aqui em casa, eu falei, não, não vou mexer com viajar não, e aqui agora, eu estou gravando esse encerramento de vídeo, para vocês aqui, quero deixar um abraço, para todos vocês, viu, é, dizer para vocês o seguinte, que, na medida do possível, eu vou lendo os comentários de vocês aí, que são muitos, graças a Deus, vocês têm compartilhado muito, vocês têm, dedicado muito, ao meu canal, estou muito feliz com vocês, está dando boas visualizações, tá, e eu só tenho a agradecer vocês, né, porque se eu estou aqui, aonde estou, chegando quase a, 34 mil inscritos, é, graças a vocês, é, vamos dizer que meu canal sem vocês, não é nada, né, peço a vocês que, é, deixem um joinha para mim aí, me ajuda, porque, gente, eu ganho pouquinho no meu canal, tá, tem meses que nem dá para me receber, mas, eu quero agora, é, investir o dinheiro do meu canal, aqui em casa, o pouquinho que eu receber do meu canal, eu quero investir ele na minha obra, tá, bom, é, aqui na cozinha, vou investir ele aqui em casa, de alguma forma ou de outra, eu vou estar investindo ele aqui, tá, bom, é, então, conto com a ajuda de todos vocês aí, que, é, assiste o meu vídeo todo, até o final, eu estou tendo uma média aí, meus vídeos de 15 a 20 minutos, eu estou tendo uma média, gente, de 6, 8, quando muito, 10 minutos de visualização no meu vídeo, ou seja, uns às vezes vê ele todinho, e outros vê ele até 5 minutos, então, eles fazem uma média geral lá, eu estou tendo uma média de 6 a 10 minutos de visualização nos vídeos, quer dizer, se isso aumentar, vai aumentar também, o meu rendimento no final do mês, tá, bom, rend, aumentando esse rendimento no final do mês, eu vou estar aumentando a construção da minha obra aqui, entrando esse dinheiro, eu vou estar ampliando a minha casa aqui, porque é o lugarzinho que eu moro, é o, como se diz, é o cantinho que eu escondo, é, então, eu tenho que fazer esse cantinho mais confortável, mais aconchegante, igual eu falei para vocês no passado, aí eu comecei com muita vigor, querendo aumentar, querendo fazer e tal, de repente, me bateu um desânimo por causa da depressão, é, quem nunca passou por isso, eu peço a Deus que não passe, quem já passou sabe o que é uma depressão, o quanto isso é difícil, tinha vezes que eu não tinha nem vontade de voltar para casa, um dia com detalhes, eu vou estar fazendo um vídeo aí, contando essa história para vocês, vai depender aí de vocês querer ver essa história, quem quiser ouvir, ver não né, quem quiser ouvir essa história, aí eu vou estar sentado aqui nesse sofazinho, contando essa história para vocês, como é que eu passei, o que eu passei, e o que aconteceu na minha vida, e como eu estou até agora, tá bom, é, então gente, eu já tomei meu banho, agora eu vou botar esse vídeo para carregar, hoje é sexta-feira, amanhã, se Deus quiser, eu vou estar mexendo na minha cozinha, vou estar fazendo mais alguma coisinha ali, por certo, estarei gravando o vídeo para vocês, tá bom, é, na medida do possível, nós vamos gravando aqui o nosso dia a dia, né, que é o nome do canal, é o dia a dia, então, seja o que nós estiver fazendo, nós vamos estar gravando, então, tá bom, eu vou, pôr esse vídeo para carregar, e vou embora dormir, que eu estou com sono, muito cansado, trabalhei muito hoje, ainda cheguei em casa, tive que ir lá naquela ladeira, que muitos conhecem, arrumar minha água, me deu um trabalho danado, cheguei aqui em casa, quase morto de canseira, então é isso aí pessoal, um abraço a todos vocês, esse é o vídeo que eu deixei para vocês no canal, espero que vocês tenham gostado, comenta, compartilha e se inscreve, deixa um like para mim, até mais, até um próximo vídeo, um abraço a todos vocês, fui!